Fala meus amigos e minhas amigas, eu estou a bordo aqui do SUV Jeep Compass, esse é um novo Jeep Compass, repara que o painel é digital, então hoje eu vou mostrar para vocês porque muita gente fala assim, eu não vou ter um Jeep porque gasta muito combustível, mas esse novo motor 1.3 está fazendo uma média legal e hoje eu vou ali chegar no posto, olha, deixei acabar praticamente, está assim zerado. Então eu estou chegando ali no posto para a gente abastecer e ver quantos que dá ali para encher o tanque do novo Jeep Compass, lembrando que eu estou abastecendo a etanol, beleza? Eu vou abastecer a etanol porque não está compensando abastecer a gasolina, quando nós temos uma diferença de quase 2 reais ali, ou 1,50, 1,30 entre etanol e gasolina, não compensa você que tem um carro flex abastecer a gasolina, beleza? Então por isso que eu vou abastecer a etanol e vamos ver quantos que fica para encher esse tanque do Jeep Compass. O caminhão não desvia não, nós temos que desviar dele, o trânsito está cada dia pior pessoal, nossa, parece que cada dia mais novos motoristas, mais novos carros, está cada dia bem complexo, as cidades enchendo, transbordando de carros, veículos, caminhões, enfim, está complicado. Então eu vou abastecendo esse posto aqui, é um posto de bandeira, é da Shell, então vamos abastecer aqui, o frentista já está sinalizando ali, vamos ver quantos que dá para encher o tanque do Jeep. E aí, valeu. Então está 4,19 o litro do etanol. Vamos encher. E aqui nós já vamos ver a capacidade do tanque. E aqui nós já vamos ver a capacidade do tanque. Vai dar. Estava zerado, hein? É, não para não, galera. Aí, parou. Travou. É, estava no zero. Então dá para ver que a capacidade aí é 50 litros o tanque do Jeep Copas. Então eu vou ligar o Jeep aqui. Tanque cheio. Simbora, hein? Opa, tem que destravar aqui, ó. Ou coloca o cinto, mas já já eu vou colocar o cinto. Então... Eu só vou sair que o rapaz queria abastecer aqui. Agora ficou bom, hein? Rapaz, vai tirar ali. Filho, né? Aí. O Jeep Compass tem sensor para todo lado. E é o seguinte, eu vou mostrar para vocês a prova real. O que o Jeep Compass está fazendo no etanol, andando dentro da cidade. Nesse fluxo aí que vocês estão vendo, ó. Nesse fluxo aqui. Então, tem que ir desenrolando, porque senão não passa, não anda também. Vamos, vou colocar aqui. Aqui tem uns comandinhos que eu vou colocar para a gente ver. Quer ver? A média do Jeep Compass está sendo 6.9. 6.9. Então, o Jeep está fazendo 6.9 na cidade, tá? Com 1 litro de etanol. Pessoal, mas, esse Jeep aqui, eu fiz um vídeo com ele anterior, anterior, que ele estava fazendo 7.5. Então, depende de quem que anda. Eu dei umas aceleradinhas nele antes, para acabar o combustível rápido, para mim tentar abastecer com o tanque mais vazio possível para vocês. Então, é por isso que foi para 6.9, mas, geralmente, ele está fazendo aí em torno de 7.5. Então, faz as contas aí, para ver se vale a pena para vocês. Lembrando que é um SUV, o valor do Jeep Compass é R$ 230 mil. É a versão S, essa versão tem teto solar, tem várias tecnologias, painel digital. É completíssimo, é completo. Então, tem que ver se vale a pena para você aí. Fala, Felipe, para mim é muito puxado, mas e aí? E o carro que você está vendo nessa faixa de preço? Quantos que ele faz com 1 litro de etanol? Será que ele é só etanol? Será que ele é gasolina? É, pessoal, não dá para saber. Será que ele é só gasolina? Só etanol não existe, mas será que ele é só gasolina? Então, tem que ver, tem que colocar tudo na ponta do lápis para ver se compensa. Esse Jeep é muito bonito, eu estou filmando a interna para vocês aqui. Pessoal, é sensacional essa interna do Jeep Compass. E aqui nós temos o teto solar também. Vou tentar abrir aqui para vocês a cortina. A cortina, ela abre até a metade e aqui também ela abre mais. Então, igual eu falei para vocês, como é um carro para mim, na minha opinião, o Jeep Compass é um carro prêmio. Tem esse acabamento aqui no banco. Esse acabamento aqui também é... No carro inteiro. O som é Beats. Galera, um som assinado muito bom, esse som Beats. Ele tem esse detalhe aqui, ó. Ó. Olha isso. Aqui também, ó. É molinho. Tem esse acabamento aqui no carro inteiro. A outra porta também igual, né? É, o acabamento do Jeep Compass está bem surreal, assim. Se a gente comparar com... Com o preço dele e comparar com os carros prêmios. Eu não estou falando de carro chinês aqui, né? Eu estou falando de um carro consolidado. Porque, assim, tem certos carros que tem várias coisas dentro do carro. Ah, Felipe, mas... Nossa, tem um monte de coisa. Os carros chinês estão vendo tudo assim. Eu estou dizendo de um carro, se a gente for comparar um Jeep Compass com uma Q3 nova, vocês vão ter uma base aí, né? Vai falar... Pô, Felipe, o acabamento do Jeep Compass está tipo uma Q3 nova. Não vou dizer para vocês igual a uma BMW, mas, assim... É 100 mil de diferença, né? Entre o Jeep Compass a uma BMW, a um Audi Q3. Eu estou dizendo isso que é no mesmo segmento, né, pessoal? SUV, mais ou menos no mesmo segmento. Quem está pensando em colocar 100 mil a mais ou comprar um carro desse por 100 mil a menos. Motor 1.3 turbo, 184 cavalos. De 0 a 100 ali, faz na casa de 9 segundos, mais ou menos. Anda bem econômico. Está fazendo 7, né? Colocar 7 ali com 1 litro de etanol, 7,5. Então. Porta-malas grande. Grande o porta-mala. Assinatura aqui do Beats. Porta-mala grande. Lembrando que esse carro aqui, ele é roda 19. Esse sistema ajuda também, ó. Você pode usar por aqui para baixar, né, o porta-mala. Ou também, você pode passar o pé. Mas isso é muito difícil. Eu falo para vocês que não é muito bom, não. Passar o pé para abrir, no caso, né? Mas aqui, apertou. E a roda que eu falei para vocês. Roda 19. Roda bonita, ó. Repara que é uma roda com... Com perfil bem baixo. Todo sistema de suspensão. É um carro extremamente confortável. E a roda dele, para mim, na minha opinião, é a melhor roda que fizeram já para o Jeep Compass. Na atualidade, é a melhor roda. Encaixou demais com o carro. Pneu Pirelli. Roda 19. A roda é grande, hein? É muito grande. E aí E aí E aí Obrigado.